Olá, meu nome é Guilherme. Eu sou a Larissa. Nós nos casamos no dia 29 do 4 e nós contratamos a empresa Volpe Eventos para que faça a parte de música do nosso casamento. Graças a Deus foi abençoado o nosso casamento. Os rapazes muito educados, tocam super bem. Então, se nós pudermos recomendar para alguém, seria uma ótima empresa. Toda a parte de estrutura, instrumentos, as músicas que eles tocaram, extremamente bons, capacitados e profissionais. O repertório que eles têm no site também ajuda bastante. A gente estava sem ideia nenhuma, muita coisa para pensar. E a empresa deu todo esse suporte para a gente de escolha de música, até mesmo de organização, né? A gente não tinha muita ideia. E graças a Deus deu tudo certo. Eles tocam muito bem, super educados, chegaram super antes, né? Não teve nenhum imprevisto, deu tudo certo. Tudo que eles falaram para a gente que eles iam fazer, realmente eles fizeram e até um pouco mais. A gente super recomenda. É, sim. Hoje eu tenho até um bom relacionamento com o Daniel, que é um dos líderes dele. E, sim, pessoal super humilde, super sensacional. Então, é isso aí. Volpe Eventos na Veia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.